Cruz das Almas, em todo canto que eu passo, em todo canto se vê, é o governo do povo, construindo tudo novo e cuidando de você. Olá, Cruz das Almas! Começamos agora mais uma edição do programa Governo do Povo. Confira agora o que tivemos na última semana. A Prefeitura de Cruz das Almas, por meio das Secretarias de Saúde e Serviços Públicos, realizou na manhã da última sexta-feira, dia 29, uma ação de saúde na garagem municipal com os servidores da limpeza pública. Durante a ação, aconteceram palestras referentes às campanhas do Outubro Rosa e Novembro Azul, triagem e encaminhamento para os serviços de saúde. Confira o que disseram as secretárias Aline Pires e Lorena Souza. Hoje realizamos aqui na garagem municipal uma atividade com os servidores da limpeza pública, falando de saúde, de prevenção do câncer de mama, câncer de próstata e outras orientações, como alimentação saudável, prática de atividade física. Parceria muito importante da Secretaria de Saúde com a Secretaria de Serviços Públicos em trazer palestras extremamente importantes para os nossos trabalhadores, para as nossas trabalhadoras, falando do Outubro Rosa, do Novembro Azul, saúde sobretudo. Então, quando eu digo a eles que a gente está cuidando da nossa cidade, da limpeza da nossa cidade, a gente está cuidando sobretudo da nossa saúde. Então, mais um golaço do governo do povo, da Secretaria de Serviços Públicos e da Secretaria de Saúde para os nossos trabalhadores, para as nossas trabalhadoras. No intuito de amenizar os problemas de abastecimento de água em localidades da zona rural do município, a Prefeitura de Cruz das Almas, por meio da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, e em parceria com a Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento do Estado da Bahia, está realizando a perfuração de poços artesianos. A comunidade da melancia foi a primeira localidade nesta etapa a receber esse benefício e em breve serão perfurados em outras comunidades nas próximas semanas. Ouça o que disse o secretário Pedro Melo. E agora, mais uma frente de trabalho importante para resolver o problema na Ídico, o problema da água e os poços artesianos que serão instalados nas comunidades, que serão perfurados na comunidade de Ituá, com bem engenho, e também já na melancia perfurada, com a vazão boa, para atender aquela comunidade. Então, a comunidade da melancia já está com o seu poço perfurado, água cristalina, água boa, esperamos que logo aquela comunidade tenha acesso a essa água potável, que é de grande importância para melhoramento aí da vida do povo daquela comunidade. É trabalho em todo canto, todo canto a gente vê, é o governo do povo cuidando de você, cruz das almas, governo do povo. Esse foi mais um programa Governo do Povo. Obrigado, ouvinte. Até a próxima! Governo do Povo